ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Criança morre atropelada por caminhão baú irregular na zona norte de Manaus. Detran apreende 35 ônibus sem condições de circular e com licenciamento IPVA vencidos. Empresários do transporte coletivo dizem não ter dinheiro para pagar tributos e desafiam fiscalização. Polícia prende em Goiás homem acusado de mandar matar soldado da PM em invasão de Manaus. Falso PM é preso pela segunda vez em menos de um mês por aplicar golpes na capital. E campanha quer evitar câncer de próstata em cães e gatos. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Boa tarde, uma menina de 5 anos morreu atropelada por um caminhão baú quando voltava da escola. Outras duas pessoas também foram atropeladas, mas sobreviveram. Foi ontem à tarde na zona norte. A pequena Jasminha Eduarda Tavares voltava para a casa dos avós a pé com uma tia quando foi atropelada na avenida Grande Circular 2, no Rio Piorini. Ela teve parte do corpo esmagada depois que o motorista deste caminhão baú, identificado como Júlio César Nogueira Gama, engatou uma macharré no veículo. O motorista foi preso. Aqui na delegacia, ele disse à polícia que engatou a macharré para ver quem havia chutado uma bola de futebol que acertou o farol do carro que ele dirigia. Mas acabou atropelando a menina porque ela tinha ficado no ponto cego dele. A tia de Jasmin também foi atingida pelo caminhão e foi socorrida pelo SAMU. O caminhão baú, que pertence a uma empresa de transporte público da capital, estava com o farol quebrado e foi apreendido. E quando ela faz força para atravessar, o caminhão pegou ela por trás. Aí saiu arrastando ela e ela disse que entrou debaixo da roda, a criança entrou, ela querendo puxar e não teve condição de puxar e ela estava muito batida. O motorista foi autuado em flagrante por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Na tarde de hoje, ele seguiu para uma audiência de custódia no fórum Enoque Reis, zona sul da capital. Quero ajuda da autoridade. A autoridade faça alguma coisa por nós, porque é muita violência aqui em Manaus, nesse país. Meu Deus, ajude, por favor. A polícia prendeu quatro integrantes de uma quadrilha suspeita de assaltar uma distribuidora no Santo Antônio, na zona oeste da capital. O crime foi no mês passado. Deusemir Costa, João Lima Neto, João Paulo e Luiz Fernando foram presos depois de mais de um mês de investigação. Os quatro são suspeitos de assaltar uma distribuidora no Santo Antônio no dia 30 de setembro. Eles levaram carros, celulares, notebooks e outros pertences das vítimas. Outras duas pessoas que também participaram do assalto estão foragidas, Paulo Roberto e Maria Caroline. Paulo Roberto é apontado como o líder da quadrilha. Segundo a polícia, foi ele que planejou todo o assalto e conseguiu a arma usada pelos suspeitos no dia do roubo. As investigações partiram do dia do fato. Nós localizamos o veículo um dia depois, nós ouvimos a vítima, pegamos algumas imagens no entorno do fato. Informações de terceiros também acerca do vizinho, do Deusemir, que estava ali próximo. Nós identificamos primeiramente o Paulo e a Caroline e o Deusemir. Nós pedimos a prisão temporária deles. Em declarações, eles decorreram o trâmite da empreitada criminosa. Identificamos todos os seis e eu representei pela prisão preventiva deles. A quadrilha vai responder por roubo majorado e associação criminosa. E a mulher que foi queimada pelo marido em Parintins e estava internada desde outubro aqui na capital, morreu ontem, como conta Tadeu de Souza. O autor do crime já foi preso. Claudenor Silva de Souza, 33 anos, acusado de ter jogado gasolina e tocado fogo no corpo da ex-mulher, está preso na unidade prisional de Parintins. Ele foi preso semana passada na zona rural depois de furar um cerco da polícia civil. Claudenor nega que seja o autor da morte da ex-esposa. Uma semana antes de Claudenor jogar gasolina sobre o corpo da mulher e tocar fogo, ela esteve aqui na Delegacia da Mulher. veio registrar no boletim de ocorrência por conta das ameaças de morte que Claudenor vinha fazendo contra a sua pessoa. Ele responsabilizava a ex-companheira pelo sumiço de uma espingarda. Na noite que aconteceu o fato, Dalva Célia tinha sido chamada à residência do casal na rua Bacaba, loteamento Tonzinho Sonier, na zona sul da cidade, pelo acusado, para tentar uma reconciliação. Ele discutiu e Claudenor jogou gasolina e tocou fogo no corpo da ex-esposa. Em seguida, fugiu para a barreirinha. Agora ele vai responder pelo crime de homicídio. O procedimento já está no fórum e só aguardando mesmo o posicionamento do juiz. Daqui a pouco, polícia prende em Goiás, acusado de mandar matar soldado da PM aqui em Manaus. E ainda, sistema de estacionamento rotativo deve começar a funcionar no começo do ano que vem na capital. Já, já. Apoio 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 Apoio